Glória a Deus, glória a Jesus, que Deus abençoe, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. Pastor Rivair falando com vocês, passando aqui mais uma vez para aclamar a Deus a oração do Salmo 91, a oração daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Neste momento eu já quero convidar você para se inscrever no canal, já curtir também, melhor dizendo, clicar no link aí, se inscrever no canal, ative o sininho, já compartilhe com os teus amigos, com os teus conhecidos, porque eu tenho certeza que a mão de Deus neste momento já está estendida para garantir um grande milagre para a sua vida e para a vida da sua querida e amada família. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, tivemos um culto muito abençoado aqui no Rio de Janeiro, um culto onde a graça, a unção de Deus se fez presente neste lugar, meu Deus do céu, uma unção muito grande, Deus derramou sobre as nossas vidas e eu tenho certeza que Deus vai derramar sobre a sua vida agora, neste momento de oração, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se eu estou crendo, meu querido irmão, a senhora crê também, então prepare a sua fé e vamos falar com Deus através da oração. A oração move as mãos de Deus, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai trazer mudança para o seu cativeiro neste exato momento em que nós estamos já entrando na presença de Deus para invocar o nome santo do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, quarta-feira do clamor daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que eu não temerei. Olha, irmãos, são muitas bênçãos que Deus tem preparado para as vidas de pessoas que têm buscado a face do Senhor. Porque Deus, Ele é o único que pode mudar, Ele é o único que pode transformar, Ele é o único que pode trazer, meu querido irmão, uma resposta para o clamor que você está fazendo diariamente. E todas as noites nós estamos aqui clamando a Deus, pedindo a Deus, falando com Deus, para que Deus, Ele possa trazer uma palavra para o seu coração. Salmos 141, eu gostaria de deixar esta palavra como meditação para você, ovelha querida, para você, jovem, para você, Senhor. A Bíblia diz, Senhor, a te clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos a minha voz quando a te clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Que coisa tremenda, está vendo? Consagrar significa dedicar inteiramente. Por exemplo, um artista consagrado é alguém que já provou sua capacidade por um bom tempo. O desejo de santificar a vida é produzido pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado. João 16, 8. Pois, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicense 4, 3. Davi expressa no texto do Salmos 141, a sua vontade de consagrar a sua vida a Deus. Suas palavras são fonte de inspiração para nós consagrar mais ao Senhor. O texto cita algumas partes do corpo que demonstra o nível de sua dedicação espiritual. Santidade no ouvir, Senhor a te clamo, Senhor a te clamo, dá-te pressa em me escutar, escuta a minha oração. Inclina os teus ouvidos a minha voz quando te invoco. O primeiro pedido de consagração do salmista foi pelos seus ouvidos. Se formos ouvir tudo o que os outros dizem, nunca vamos conseguir agradar ninguém. Muitas vezes é melhor fazer como Saúl, quando as pessoas desacreditaram nele. Porém, Saúl se fez surdo. 1 Samuel 10, 27. Assim, acima de tudo, é importante ouvir a voz de Deus em oração, quando Deus fala em nosso coração. Quem deseja consagrar a vida, precisa ter cuidado com o que ouve das pessoas que vivem na prática da perversidade. Na companhia de homens que são manifeitores, malfeitores, que são homens malfeitores. Muitas vezes a influência do que ouvimos pode prejudicar nossa vida espiritual, trazendo malícia ao nosso coração. Vamos falar com Deus? Vamos entregar tudo nas mãos de Deus? Porque agora, nesta oração, a oração daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, Deus está pronto para trazer como resposta para a nossa vida. Vamos falar com Deus neste momento de oração. Maravilhoso, eterno, soberano Deus, eu me coloco agora, Senhor, na Tua presença. Meu Deus, eu clamo com milhares e milhares de vidas que estão aflitas, meu Pai, que estão desesperadas. Meu Deus, são almas que não sabem mais o que fazer, Senhor. Oh, meu Deus, que coisa tremenda é sentir a Tua graça, a Tua união, a Tua unção. A unção do Senhor, meu Pai, é derramada, meu Deus, para trazer um renovo para as nossas vidas. Meu Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é o Deus que faz coisas grandes acontecerem. Oh, meu Deus, que coisa tremenda, meu Pai, é, que coisa maravilhosa, meu Deus, é o Senhor trabalhando, meu Pai, é, venha, meu Deus, transformar a situação de vida, meu Pai, é. Meu Deus, realiza, Senhor, este milagre através da oração. Realiza, meu Deus, este milagre através do clamor que nós estamos fazendo neste momento. Apresentamos a Ti, Senhor, meu Deus, esta noite, este momento, Senhor, apresentamos esta vida na Tuas mãos, Senhor. Quantas vidas, meu Pai, meu Deus, que estão em meio ao desespero do dia a dia, que estão em meio, Senhor, a uma calamidade, meu Deus, a um desespero, a uma angústia, meu Deus, assolando a vida daqueles que estão neste momento, meu Pai, dentro de um hospital, dentro de um presídio, meu Deus, Senhor, são vidas, meu Pai, que estão até mesmo atemorizado diante do que os olhos estão vendo, estão passando, meu Pai, pelos piores momentos da história da sua vida, meu Deus, eles entenderam, Senhor, que apenas a oração pode trazer o fortalecimento, ó Deus, seca as lágrimas do que chora, ó Deus, traz o alívio para esta família, traz o alívio para este homem, para esta mulher, meu Pai, meu Deus, meu Deus, que é dependente de Ti, meu Deus, ela não sabe mais o que fazer, ó meu Pai, agora, neste momento, Senhor, ela encontra o abrigo na oração, Senhor, porque ela sabe que é por intermédio da oração, ninguém pode impedir, meu Pai, o Teu povo que clama, o Teu povo que pede, o Teu povo que invoca, meu Pai, Invoca, meu Deus, na certeza que haverá um milagre grande ainda hoje, ó meu Deus, olhai para os pobres, para os necessitados de espíritos, meu Pai, meu Deus, que estão sendo, Senhor, massacrado pelos demônios, massacrado pelo pecado, meu Pai, o pecado, meu Deus, rodando, rodeando esta casa, Senhor, meu Deus, esta mulher está chorando, esta mulher está em lágrimas, meu Pai, e as lágrimas dela, Senhor, demonstra o vale que ela está vivendo, as lágrimas dele, Senhor, demonstra, meu Deus, que ele não tem capacidade, meu Pai, para resolver os seus problemas, e está pedindo a Tua ajuda, meu Pai, meu Deus, é tão bom, Senhor, ver homens e mulheres que se tornaram dependentes de Ti, meu Deus, meu Deus, e nesta noite, Senhor, eu oro com esta família, eu oro com este jovem, com esta jovem, meu Pai, que está orando e chorando, que está com a voz embargada pelas lágrimas, meu Pai, no vale do sofrimento, ó Deus, ó Deus, ó Deus, que ouve a oração, ó, ouça, meu Deus, a minha oração, ó, que eu faço neste momento, meu Pai, eu não venho te pedir bênçãos para mim, eu não venho te pedir, meu Pai, milagres para minha vida, porque eu sei que tem alguém, neste momento, orando, intercedendo por mim, eu oro, meu Pai, por aqueles que estão desenganados pelos médicos, eu oro por aqueles, meu Pai, que estão, meu Deus, em uma grande aflição, Senhor, pensando que é o fim da sua vida, meu Deus, a história de vida, deste homem não pode terminar assim, a história de vida desta mulher não pode terminar, meu Pai, meu Deus, no meio desta tempestade, no meio deste vento, meu Pai, que sopra o contrário, não pode, meu Deus, deixar, Senhor, esta pessoa, meu Pai, permanecer nesta situação que está, meu Deus, eles te clamam, porque sabe, meu Pai, que grandes coisas fará, o Senhor, por intermédio da oração, atende, meu Deus, agora, atende, meu Deus, o clamor, atende, meu Deus, o pedido, atende, meu Deus, agora, Senhor, tudo que este homem precisa, tuas mãos é poderosa para trazer, traga, meu Deus, agora, meu Pai, uma resposta, para a oração daqueles que estão desempregados, meu Pai, atende, aqueles que já bateram em tantas portas e as portas não abrem, atende, 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 at É uma quarta-feira, meu Deus, que ficará marcado na memória de milhares e milhares de vidas. Oh, meu Deus, eu já estou vendo, meu Pai, pelos olhos da fé, a doença deixando este homem, a doença deixando esta casa, a doença deixando, meu Deus, esta família. Agora, meu Deus, através da oração, oh, meu Deus, livrai o Teu povo, meu Pai, livrai, meu Deus, a Tua igreja, livrai, meu Deus, agora, Senhor, cada um, meu Pai, que está entrando na Tua presença. Oh, meu Deus, eu oro agora, Senhor, por esta pessoa, meu Pai, que Te clama de coração aberto. Oh, meu Deus, a Tua é tira, Senhor, todo atrapalho maligno, meu Pai, meu Deus, eu já posso contemplar, através desta oração, oh, meu Deus, milagres e mais milagres irão acontecer em todas as áreas. Milagres não se explica, meu Pai, oh, meu Deus, salva as almas, Senhor, salva, meu Pai, esta alma aflita, esta alma, meu Pai, desesperada, esta alma, Senhor, que está, meu Deus, angustiada, clamando juntamente comigo. Oh, Deus, que responde, responde a nossa oração, meu Pai. Responde, meu Deus, agora, a oração de cada um, meu Pai. Ó, Deus de poder, ó, Deus de glória, ó, Deus que não perde a batalha, meu Deus e meu Pai. Quantas pessoas com a voz embargada pelas lágrimas, meu Pai, devido a uma perda que teve na Sua família. Meu Deus, aqui estamos em oração, Senhor, clamando a Ti, meu Pai. Orando em favor da vida do Teu servo, intercedendo, meu Pai, meu Deus, por tudo. O Senhor conhece, meu Pai, o coração do Teu servo. O Senhor é o Deus que alegra. O Senhor é o Deus que preenche, meu Pai, os vazios existentes, Senhor. Oh, meu Deus, eu oro agora, pelo pastor Fábio, por toda a Sua família. Eu oro agora, meu Pai, pela vida do Davi, toda a Sua família. Meu Deus, eu oro agora, Senhor, por toda a Sua família, meu Pai. Pelos amigos, meu Deus. Coloca Tuas mãos agora, Senhor, e traz o Teu grande milagre. Meu Deus, o Senhor conhece o coração e o propósito. Meu Deus, coloca Tuas mãos. Livra, meu Deus, agora, Senhor. Livra, meu Deus, o Daniel. Livra o Natan. Livra a Rebeca, meu Pai. Livra, meu Deus, a Daiane. Livra, meu Deus, agora, Senhor. Traz a Tua grande vitória. Meu Deus, honra mesmo, Senhor. Ó, meu Pai, a fé dos Teus servos, que tem orado, que tem clamado. Seja com a família do Teu servo. Meu Deus, o Senhor tem um propósito muito grande, meu Pai. Com esta família, Senhor. Honra mesmo, meu Pai, neste momento de oração, em que nós estamos clamando, meu Pai. Eu oro também, pela Juliana e toda a sua família, o Seu esposo, meu Pai. Coloca Tuas mãos agora, meu Deus, da força mesmo, Senhor. Tu és o Deus que renova, meu Pai, as forças, os projetos. Tu és o Deus que faz coisas grandes, meu Pai. Meu Deus, esteja com os Teus servos, meu Pai. No momento em que a dor da saudade bate, ó, meu Deus. Coloca Tuas mãos, Senhor, agora, neste momento em que nós estamos clamando, meu Pai. Invocando, meu Deus. Tu és o Deus que peleja. Tu és o Deus que honra. Tu és o Deus que faz as maravilhas, meu Pai. Tu és o Deus que estende as mãos, Senhor, poderosa neste momento. Flui, meu Deus, agora, na vida dos Teus servos, meu Pai. Flui, meu Deus, agora, na vida daqueles que estão, Senhor, hospitalizado, meu Pai. Meu Deus, todos os dias tem chegado os pedidos de oração, meu Pai. Todos os dias tem chegado, Senhor, meu Deus, pessoas que estão necessitando de um milagre das Suas mãos. Eu apresento, meu Deus, agora, esses pedidos, meu Pai, que tem chegado, Senhor, pelo WhatsApp. Até mesmo, Senhor, que tem chegado, meu Pai, pelo Instagram, pelo Facebook, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas que estão fazendo parte desses clamores. Oh, meu Deus, quantas pessoas que estão de joelhos dobrados, meu Pai. A espera da cura, a espera, meu Pai, de um milagre das mãos do Senhor. Atende, meu Deus, agora, age, meu Deus, agora, em todas as áreas, meu Pai. Na vida de cada um, Senhor, que te clama, que te pede, Senhor, de coração aberto. Meu Deus, nesta batalha que esta pessoa está enfrentando. Põe as Tuas mãos, Senhor, coloca os Teus milagres, meu Pai. Nós estamos crendo, nós estamos confiantes, meu Pai. Meu Deus, que ainda hoje o Senhor colocará as Tuas mãos e vai paralisar as obras do diabo, meu Pai. Meu Deus, paralisa agora os levantes de Satanás, meu Pai, que tem tentado de todas as maneiras contra a vida desta pessoa. Oh, Deus, que responde, responde o nosso clamor. Responde, meu Pai, o clamor de cada um, meu Pai. Responde, meu Deus, agora, o clamor daqueles, meu Pai, que estão neste momento, meu Pai. Suplicando de coração aberto, meu Deus, tudo que o Teu servo precisa. As Tuas mãos é poderosa para trazer. Traz, meu Deus, a cura. Traz, meu Deus, o livramento. Traz, meu Deus, a libertação. Traz, meu Deus, agora, para a vida daqueles que estão, Senhor, até mesmo sem esperança. Meu Deus, o coração está aflito, mas a alma está, Senhor. Oh, meu Pai, confiante em Ti. Meu Deus, as Tuas mãos é poderosa para desfazer as obras do diabo, meu Pai. Meu Deus, quantas vidas, quantas pessoas, meu Pai, que estão entrando neste momento, pela primeira vez, meu Pai. Porque alguém compartilhou, alguém fez uma boa ação. Meu Deus, eu já posso, Senhor, contemplar, meu Pai, pelos olhos da fé. Meu Deus, a resposta chegará para a casa desta pessoa, chegará para o lar desta pessoa, chegará para a família deste homem e desta mulher que clama, meu Pai. Meu Deus, nós estamos clamando, nós estamos invocando, nós estamos aqui, Senhor. Oh, meu Pai, a espera de um milagre, e milagres não se explicam, milagres se aceitam, meu Pai. Meu Deus, o milagre, eu já estou vendo, meu Pai, acontecendo na vida de cada um, na vida dos Teus servos, meu Pai. Meu Deus, que pede neste momento. Oh, Deus, que responde. Meu Deus, confirma a Tua benção, confirma o Teu milagre, meu Pai. Confirma, meu Deus, agora, neste momento, meu Pai. Meu Deus, atende agora, Senhor, atende, meu Pai, ao clamor, meu Deus, de cada um, Senhor, de cada um que clama, de cada um que pede, meu Pai. De cada um que invoca, meu Deus, estende, meu Pai, neste momento, meu Deus, para aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Desenganado pelos médicos, não sabem mais o que fazer. Meu Deus, já pensou, Senhor, até mesmo em tirar a Sua própria vida. Devido, meu Pai, as batalhas que tem enfrentado. Mas agora, nesta oração, neste momento de clamor, neste momento de súplica, meu Deus, a resposta já chegou. O clamor deste homem está sendo atendido pelo Senhor. Atende, meu Deus, agora, a nossa oração, meu Deus, fortaleça mesmo, Senhor, dando graça ao cansado, ao aflito, ao desesperado, meu Pai. Meu Deus, esta família que faz prova contigo agora, meu Deus, este é o clamor. Este é o clamor, meu Pai, o clamor daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Protege, meu Pai, defende mesmo agora, Senhor, a vida dos Teus servos, a vida das Tuas servas, meu Pai. Confirma, meu Deus, este milagre e conceda esta grande bênção, conceda este grande livramento. Conceda, meu Pai, esta cura, Senhor, que esta pessoa tanto almeja receber, meu Pai, das mãos do Senhor. Tuas mãos é poderosa, Tuas mãos traz alívio, Tuas mãos traz a cura, Tuas mãos traz, Senhor, o que o homem não pôde trazer. Faz agora, meu Pai, em prol de cada um que está tomando uma decisão, meu Pai. Meu Deus, e diante desta decisão que esta pessoa está tomando, neste dia de hoje chamado, quarta-feira, meu Pai. Meu Deus, faz, Senhor, faz o meu ver, meu Pai. Faz algo novo acontecer, meu Pai. Meu Deus, esta vida, ela clama dentro de um hospital, meu Pai. Ela clama, Senhor, dentro de um presídio, meu Pai. Ela clama, Senhor, até mesmo trancada dentro de um quarto, dentro de um calabouço, meu Pai. Meu Deus, diante deste povo, eu já posso contemplar o milagre. Eu já posso contemplar a cura. Eu já posso contemplar, meu Pai. É a restauração do Senhor. Atende, meu Deus, a nossa oração. Atende, meu Deus, o nosso clamor. Atende, meu Deus, agora o pedido, meu Pai. Desta mulher que clama, desta pessoa, meu Pai. Que está necessitando de uma resposta do Senhor. Flui, meu Deus, agora a Tua unção, Senhor. Neste santo lugar, meu Deus, estende as Tuas mãos, Senhor. É nesta hora, meu Pai, tão especial que nós estamos clamando a Ti. Invocando, meu Pai. Põe as Tuas mãos, Senhor, e decreta o Teu milagre. Põe as Tuas mãos e decreta a Tua cura. Põe as Tuas mãos e decreta, meu Pai. Mudanças, meu Pai, extraordinárias no caminho desta pessoa. Na casa desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, já está, Senhor. Eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor fará algo novo acontecer. Toca, meu Pai. Repreende, meu Pai, tudo aquilo que vinha atrapalhando a vida desta pessoa. Peleja por ela, meu Pai. Peleja por ele. Peleja, meu Deus, agora. Por esta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que está, Senhor. Meu Deus, sem saber do que fazer. Ela está crendo, meu Pai, que a resposta chegará. Ó Deus, faz mesmo, meu Pai. Faz em prol de cada dizimista. Em prol de cada ofertante. Em prol de cada um, meu Pai. Que tenha ajudado a Tua casa, Senhor. Traga a resposta, meu Pai. Para o clamor de cada um. Concedendo a Tua benção. A Tua vitória. É o que eu te peço agora. E te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí está a oração que move as mãos de Deus. Você que me acompanhou nesta oração agora. Você que já sentiu a graça de Deus. Você que já sentiu a comunhão do Espírito Santo de Deus. Vamos compartilhando agora. Vamos enviando agora. Para o maior número de pessoas que você possa enviar. Porque eu tenho certeza que a mão de Deus vai começar a honrar. Honrar o teu povo. Honrar aqueles que estão neste momento tão aflito, meu irmão. Vamos fazer o bem para uma pessoa que precisa da cura. Vamos fazer o bem para uma pessoa que precisa do mover de Deus agora. São muitas pessoas que estão neste momento em lágrimas. Triste. Cabisbaixo. Não sabe mais o que fazer. Mas agora, através de você, compartilhando. Olha o que Deus já começou a fazer na vida de muitas pessoas. E Deus vai fazer. Deus vai fazer porque Ele é Deus para curar. Ele é Deus para restaurar. Ele é Deus para libertar. Ele é Deus para estender as mãos. Como chega a mencionar a palavra de Deus. Operando Deus, ninguém pode impedir. Meu Deus do céu, a graça do Senhor já, meu querido irmão, chegou aonde você está. A unção de Deus já chegou aonde a Senhora está. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa tremenda. É saber que existe um povo que está orando juntamente comigo. Todos os dias na fé. Todos os dias está aqui intercedendo, buscando, clamando, invocando. E Deus atendendo e respondendo na mesma hora. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a sua vida. Antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Posso te adotar como meu filho na fé? Então corre agora lá no Instagram, pastorrivair.silva. Já corre lá, já compartilhe esta oração. Já corre lá, já envia o seu pedido de oração. Porque eu quero te adotar como meu filho na fé. Lembrando a todos, hein? Nós estamos em oração, diariamente, clamando a Deus em favor da sua vida. Porque só tem um que pode mudar o seu cativeiro. O nome dele é Jesus de Nazaré. Seque as suas lágrimas. Seque as suas lágrimas. E prepare para viver o sobrenatural de Deus através do grande clamor. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Que Deus te guarde de agora para todo sempre. E que a paz de Deus repose dentro do teu lar. E que te dê uma excelente noite em nome de Jesus. Lembrando a todos que às sete da manhã voltarei com todos vocês. Hoje é quarta-feira. Levanta as mãos e diga glória a Deus por isso.